Life is Strange Before the Storm, antes da tempestade. Eu acabei não trazendo aqui pro canal a série do primeiro Life is Strange, mas vou trazer aqui a série do Before the Storm. É uma série de relax, relax assim, né? Ver a história por trás e tudo mais. E a primeira Life is Strange, assistir no canal do Alan, Alanzinho. Electronic Desire Games Entertainment. No canal do Alan, caso você queira ver a série do primeiro jogo, o canal do Alan tem tudo lá, eu assisti por ele. O jogo é uma experiência muito boa mesmo. E quero começar aqui, Life is Strange Before the Storm. É, você assiste o primeiro, né? O primeiro jogo. Não é pra você assistir só esse? Dá. É no mesmo universo do primeiro, obviamente. Então você vai ter mais coisas, mas... Mas vai entender melhor as coisas assistindo o primeiro. Temos aqui episódio 1, Despertar. Episódio 2, Indiminável, Mundo Novo, Inferno Vazio. Então é por episódios. Pra quem não sabe, a gente vai jogar o episódio 1. Aí vai acabar o 1. Vai esperar um tempo até lançar o episódio 2 e tudo mais. Vamos começar o 1, iniciar o episódio. Vamos ver que coisinha vai ser esse negócio. É um jogo baseado em uma história que oferece escolhas aos jogadores. As consequências das suas ações e decisões vão impactar no mundo ao seu redor. Escolha com cuidado. Isso que é o negócio do Life is Strange. Olha qualquer jogo de... Eita nóis. Eita nóis. Qualquer jogo de escolhas. Mandando cigarricho. Aqui tomamos uma pele de Chloe. Né? Chloezinha. Olha o trem. Eita porra. O que vai chegar? É uma pele de Milena. O que vai chegar? O que vai chegar? Era o que eu imaginava. Que foda! Ok, estamos aqui sob controle De Chloe, meu, mio Dio. Vamos lá, a gente vai ver Firewalk Uma banda de rock, provavelmente, né? É Firewalk? Eu não sei. Vamos lá. Cerca. Vamos ver a cerca. Como que a gente faz? Eu não sei. Eu não sei, eu nunca joguei. A gente tem que chegar mais perto. Ah, aqui, olhar. Não fode. Vamos pular. Só cuidado. Ok? Caramba! Bem amigável o lugar. Bem, bem legal. Vai lá. Esse lugar é incrível. É. É. Se eu for entrar, eu tenho que entrar por essa porta. Ok, vamos tentar entrar no show. Tem alguma coisa para a gente olhar aqui? Maquinário. Como assim? Maquinário? Olhar. Essa caixa parece antiga. Eu pergunto por quanto tempo a mil foi fechada. Ok, isso aqui é bem abandonado. Passa de del. Passa de del, né? Recibo de aposta? Como assim? Se eu ganhasse alguém 1.000 dólares, eu iria pular minhas pantas. Tá devendo? Como assim? Aposta de mil, perda mil. Ah, legal. Legal. Não. Eita porra. Eita porra, apontou. Não aponta. Eita! Eita! Eita, sai daí, né? Trailer. Fogueira. Não, vamos ver a fogueira. E vamos refletir um pouco. Ah, tá. Arrancaram os pentelhos. Muito bom. Aí refletir, a gente fica aqui por um bom tempo. Esse lugar é como um buraco. Um velho abandonado no meio de onde. Um milho de casa. Vai mostrar lá dentro? Será? Acho que não. Homem. Certo. Agora eu lembro por que eu estou aqui. Tá, ok. Qualquer lugar é melhor que ir pra casa. Isso já... Gasolina. Do lado do fogo. Muito bom. Eu quero entrar lá? Quero. Mas vamos dar uma olhada. É... O jogo é esse. A gente vê tudo. Ok. Tem alguma coisa aqui atrás, será? Pra usar... Lateral. Eu sei, é uma lateral. Grafite. 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 Eita, olhou pros cantos. Não viu ninguém. Pegou ali. Que que a gente vai desenhar? Ah, não produzimos drogas ou doces de graça. Doces de graça. Doces de graça. Vamos mandar um docinho. Docinho de coco. Ih, tá fazendo. Fez. Vamos ver como vai ser bonito. Ah, vandalismo de recreio. Que que é isso? Eu ganho... Ok. Que horror, né? Ai, ai. Vamos olhar. Que horror! As crianças vão tudo entrar e... Ai. Caixa pra cão. Tô vendo tudo. Tudo que dá motos. Moto. Loco. Novo diálogo desbloqueado. Tá, eu vendo... Ah, é. Vendo todas essas coisas, eu acabo percebendo o cenário e libero umas coisas pra eu falar depois. Tá, é aqui que a gente tem que entrar. Olha que loucaço, cara. Vamos olhar pra ele antes. Vamos falar com ele. Eita, boa. Eita, não deixou. Não deixou. É falso, né? Um... Identidade falsa. Como que a gente vai entrar agora? Ahn. Não deixou ele me empurrar. Deve eu voltar e se levantar com ele? Ou pode algo por aqui ajudar a me convencer ele? Meu Deus do céu. Vamos ver. Eu acho que confrontar ele vai ser meio merda, né? Vai... Não vai... Não vai ajudar muito, tá? Não tem muita coisa pra fazer. Tem alguma... Eu acho que não vai ter mais nada aqui. Será que tem mais alguma coisa pra falar pra ele? Olhe... Eu tenho que descobrir como entrar por isso. Tá, eu já sei. Fala. Meu Deus, de novo? O que você quer, Kevin? Me deixa entrar agora e tem uma... Acerraria, sua moto e ir embora. Acerraria. Vamos ver. Esse é o antigo milho, certo? Eu ouvi que o Firewalk está jogando aqui ontem. Eles são incríveis. Não. Você está brincando? Você deve provavelmente só ir. Eita... Sua moto. Eita, olha... O cara não deixa meu olhar nem nada. Eu vou tentar. Eu vou dar uma... Vamos dar uma... Você iniciou um desafio de bate-boca. Que isso? Como que faz isso? Eu não sei. Eu nunca... Eu não sei. Vamos tentar. Eu não sei o que é isso. Um desafio de bate-boca. No bate-boca, você usa argumentos e insultos para convencer alguém a fazer o que você quer. Como que faz isso? Você não lembra o que é como ser um adolescente? Eu só quero ver a banda. Eu pensei que fomos sobre isso. Eita, o que é isso? Como assim? Para obter sucesso, presta atenção no que seu oponente diz. Hora de dormir. Tá, está piscando ali. Hora de dormir. Eu tenho que prestar atenção para conseguir ganhar? Escolho uma resposta que reflita as palavras dele. Sua hora de dormir? Nada de dormir. Me quebra essa. É ruim. Então... Nada de dormir. Ganhei uma ali. Fofa. Novamente, presta atenção nas palavras do oponente. Tá, eu tenho que usar uma resposta que tenha a ver com o que ele falou. Senão eu perco. Fof... Fofinha não é comigo. E tem um temporizador. Fofinha não é comigo. Tem um tempo. Eu tenho que responder rápido. Caralho, que da hora. Tenho que prestar atenção no que ele está falando. Um garoto como eu? Quem é sua chefia? Quem é sua chefia? Que chefia? O quê? Ah, isso é ruim? Ah, isso é ruim, cara. E pegue as regras, cara. Consegui? Você não está aceitando não por uma resposta, né? Não. E você realmente acha que pode me levar? Sim. O que se eu tiver um pão? Sem problema. Não importa. O que se eu tiver... O que se eu tiver... Você poderia ter um flamethrower, uma armada de ninjas robóticas e uma maldita de dragão em um lixo lá dentro e eu ainda vou pôr sua assa. Eu vou descer. Você está bem? Aê! Conseguimos! Muito bom! Da hora! Da hora! Então vai ter isso durante o jogo. Muito bom! Deixa eu entrar. Boa! Legal! Legal! Interessante! Eita porra! Aê! Tranquilo! Aê! Aê! Cê! Adelio! Câ breu! Mas antes, vamos dar aquela olhada nas coisas, né? É bom, é bom. Pitbull. Fazer carinho é foda, né? Mas vamos... Vamos tentar fazer carinho, vai. Ah, eu consegui. Ok, que susto. Que medo, né? Eu não sou Pitbull. Não fala de mim. Garota bêbada, bebaça. Damon Merrick. Tá, ok. Vendedor de camiseta. Placa. Eita! Que isso? Eita! Olhar. Tá. Firewalk. Firewalk é da banda. Vamos pegar. Eita! Ih! 20 doleta! Ah, dá pra puxar o negócio lá, né? Tá, vamos ver aqui em volta antes. Faca! Dá pra pegar a faca, será? Acho que não. Não, não dá. Pensou? Pensou! Cerveja... Será que eu pego? Vou pegar, vamos ver. Olha! Tem uma cervejinha ali agora. Oh, louco! Tá, eu tô com a cerveja? Não, eu não tô mais. Tá, ali é o show. Eu não quero ir lá ainda. Garota curtindo. Como você pode só se calhar quando o Firewalk está se caindo no próximo quarto? Tá de boaça, ali. Seringas? Mano, pesadão. Pesado. Interessante. Frank... Ah, o Frank. Ok, eu tô com a cerveja ainda. A cerveja ainda tá ali. Vamos falar com ele. Chloe? Eu sei o seu nome, você idiota. Ele tá loucaço, mano. Ele tá loucaço, mano. Ele tá loucaço, mano. Studs? Você está tentando muito. O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para ver o Firewalk, mano. Eles rockam. Como você até ouviu sobre esse pequeno chindig? Ah, a internet. Como mais? Seria? F***, filhos. Tem uma erva aí? Você vem sempre aqui? Até mais. Você vem sempre aqui? Acabou aí. Tem uma erva aí? Vamos. Só vamos. Meu Deus. Meu Deus. 175? Ok. Deixa pra lá, faz fiado. Não, deixa pra lá. Ok. Vamos ver lá as camisetas. Vamos falar com ele. Meu Deus. Cusão. Nossa, chataço. Vamos. Foda-se então. Cala a boca. Freio de mão. Solta. Dane-se. Desculpa, cara. Talvez você não deveria overchargar. Babaca. Foda-se. Não, 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 não. Vamos lá. Muito bom. Tá. Deu um tchauzinho, dick. Deu um tchauzinho, boa. Da hora. Camiseta. Vamos pegar. Agora eu pego. É Chloe style. É Chloe style aqui. Eita, o que ela viu? Roubar ou não roubar? É Chloe style o negócio? A gente é a Chloe. Vamos ser Chloe então. Vamos ser Chloe. Essa ação terá consequências. Eu sei. Eu sei. É óbvio que sim. Mas tá no começo ainda. Tanto faz, né? Pegou. Pegou. Beleza. Olhar. O que é isso? Ah, tá. Um bong. Ok. Tudo bem. Tem mais alguma coisa pra olhar aqui? Ah, agora a gente tem grana pro... Caras escrotos. Ah, não. Já falei com eles. Ok. Falei não, né? Agora eu tenho grana pro C. Frank. Você é importante. Se ela é importante, é bom mirar nisso. Vamos pagar. Aqui tá a grana. Vamos. Consequências. É Chloe style. Pegou. Eita caralho. Ok. Estamos de boa agora. Né? Boa. Agora vamos... Alvo, vi isso. Eu acho que não. Eu gosto de ver tudo. Eu tô com a cerveja ainda? Porque tá mostrando, mas... Eu não sei. Tá, serra de girató. Tá bem alto aqui. Não, pera. Tem mais... Que isso? Tem um cara aqui. Agora que eu vi. Agora que eu vi. Ah, tô com a breja ainda. Ixi, já tá louca. Tá, tem uma coisa aqui agora também. O que que é isso? Prescott, nossa. Caros membros da Associação de Estivadores de Arcádia Bay. Após a recente aquisição da Corporação Marinha de Arcádia Bay como parte de um acordo de falência, a Fundação Prescott desistiu curto acordar seu cargo. Juntamente com os cargos dos outros 307. Além disso, a Fundação está liquidando todos os bens da CMAB, incluindo o fundo de pensão dos Estivadores. O que que é Estivadores? Eu não sei. Que havia sido garantido com o pagamento pelo crédito devido. Lembrando que seu contrato de trabalho proíbe a divulgação de quaisquer práticas da empresa ou método de operação. Ih, não pode nem falar como funcionava o negócio. Sean Prescott. Ok. Aqui. Ah, ok. Tem como fazer um grafitinho aqui. Boa. Grafitinho. Ela nem terminou de falar. Tá, vamos ver. O que que a gente vai... Mal-olhado ou girar? Mal-olhado. Mal-olhado. Não sei. Ele dá as opções. Eu escolho um. Visão afiada. Olha. Tem um olhão. Ok. Das hora. Aí, tá aqui. Vamos ver. Tá, é só isso mesmo. Multidão. Pessoal, tá loucaço. Vamos entrar. Vai, entra. Nossa. Meu Deus do céu. Pedir desculpa para alivar-se dele. Vai, pedir desculpa. Sim. Meu bem, cara. Você não sabe quem eu sou, cara. Não. Não me importa. E deixa eu saber como isso funciona para você. Pessoal, tá loucaço. Ok. O Mosh Pit é um no-go. Ok. Talvez eu possa ter uma melhor visão da ação de cima. Ok. Escadaria, então. Vamos lá. Subir as escadas. Tá meio quebrada. Tá meio... É! Mas vamos lá. Eita, nós. Deve estar tudo... Tá tudo cagado. Aê! Boa! Eu tô com a cervejinha ainda. Ah, tá. Sair. Sair. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Insultar, perdi desculpa e ir embora. Vamos. Insulta. Foda-se, insulta. Eu não devia ter feito isso. Os caras devem ter uma faca. Uma arma. Atacar ou fugir? Ah, meu Deus do céu. Atacar é meio, né, foda. Porque pode matar, né? Ou fugir. Que aí foge. Aí fica do jeito, mas pode dar merda. Vamos atacar. Vamos atacar. Aqui, aqui eu come... Vai. O cara, o cara ia me atacar. Se eu fugir, pode ser que ele continue de boa e... Vamos atacar. Foda-se, eu ataquei. Nossa. Que isso? Eu tomei um socão. Ah, Rachel. Eu tomei um socão no olho, mano. Tá, a gente precisa, né, prestar atenção ou não. Ir embora eu acho que é uma boa, não sei. O fato é que não dá pra você saber o que vai acontecer. Boa. Eu acho que é porque eu dei o dinheiro pro Frank, talvez. Né, que mudou tudo as coisas. Eu acho que é porque eu tenho um socão no olho. Agora que eu vi a mão. Ah, agora é o começo do jogo. Ok? Uma intrusinha. Que quarto bonito. E aí O que é isso? Ok, né? Será que foi o que eu comprei? Não sei Lives Storm Lives Storm Before The Strange Não, Lives Strange Before The Storm Pesou de um despertar Aqui é a introzinha Aí já dá pra sair, né? Sai Senão eu ia ficar Só dando uma olhada pelo quarto Vamo olhar as coisas aqui Max Max Boa foto Boa foto Diário Rituals diários são importantes Mesmo quando Involvam a escrever letras não escutadas Para amigos que te esqueci Eita, Max a otária Nossa, pera Meu Deus do céu Tá Tudo coisa pra Max Pera, eu quero... Tem a data Porque essa aqui é a 7 do 5 do... É isso mesmo? Eu chamei de vitória Sabe por quê? Porque você perdeu o Firewalk ontem Até o Frank tava lá Ele é meu fornecedor Ou então... Mãe Se você estiver lendo isso Ele é meu fornecedor E você não deveria estar lendo isso Acho que foi a melhor noite da minha vida Eu fui lá até acelerar pelos trilhos do trem Aí descasquei o segurança bundão Até ele me deixar entrar O Firewalk foi do caralho Quem diria que teria uns caras zeradões? Com ele viriam até a cidadezinha Velha com o Mercado de Abey Caralho pra Sear... Caralho pra Searow Muito bom Aliás, ganhei um belo olho roxo de lembrança Ai ai Nada de mais Eles estavam nos escutos babados Ai sim Eu fui salva pela garota mais popular da escola E como foi sua noite otária? Firewalk mais Chloe Maior que Max Cara Max Meu pai me comprou esse papel de carta uma vez Quando eu reclamei que não conseguia mandar e-mail Quando a internet estava fora do ar Hoje eu pensei Ei, acho que está na hora de escrever pra Max O engraçado é que eu não sei bem o que dizer Porque tem três meses que a gente não se fala Apesar das minhas ligações e meus SMS Não que eu esteja chateado nem nada Puta que pariu De jeito nenhum eu vou mandar isso aqui né Chloe Abandonada Página 1 de 4 Eita, não é isso? Agora sim eu posso escrever pra você aqui Sem me preocupar se você vai responder ou não Escreva seus pensamentos em mim Talvez um dia Quem sabe quando você voltar e pedir desculpas Por ter esquecido de mim A gente fizer as paz Eu te mostro esse diário E a gente lê ela junto de boas visadas Ou até Ou talvez eu decida que a Max do diário É muito mais legal que a Max de verdade E você viva aqui pra sempre com minha ex-melhor amiga De imaginário atual Porque eu sou a correspondência Só o tempo vai dizer Chloe A chefana do diário Mano que triste Pronta? Então A minha mãe sugeriu de a gente fazer uma viagem no verão E eu tô tipo De boa Só que aí ela começou a falar do David junto É aquele David O metido sargento Que seduziu minha mãe E ficou grudado nela Que nem carrapato David O monstro bigodudo do planeta Merduno David Aquele filho da puta David Enfim Eu insinuei educadamente para minha mãe Que talvez fosse muito cedo pra Achar que o David deve estar Na parada Isso se estiver vivo Ei Merdas acontece Como você pode imaginar O resultado não foi muito bom Página 2 de 4 Mas sério Se esse cara ainda estiver na parada Daqui a 3 meses A minha mãe tem sérios problemas de autoestima E eu vou ter sérios problemas de autoimulação Procura no dicionário sua nerd Ela consegue coisa melhor Foi isso que eu quis dizer Mas ela não quis ouvir Como se eu fosse uma escrota Chloe é escrota Ah tá Esse aqui é o último É Max Sabe Eu meio que parei de ir tanto pra escola Tipo como você parou de falar tanto comigo Olha que coisa Eu não conseguia Bolar uma desculpa Aí parei de tentar Simplesmente não ia E tava tudo bem Ninguém falava nada Loucura né É como se eu tivesse ficado Invencível de uma hora pra outra Talvez seja a vontade de ser filha do cara morto Ninguém sabe o que fazer comigo Então ficam até felizes quando eu fico em casa Pena que não descobri isso antes Pensa só em todo o tempo que eu perdi na escola PS A pris do Blade Runner veio na minha cabeça Na última vez que eu toquei Uma Eu até Comecei pisando no Deckard Naquele charme dele Mas aí a Pris roubou o show Provavelmente não quer dizer nada Acho que só quero A franja dela Chloe é a ovelha elétrica Ok? Né? Tô com o olho roxo Tô com o olho roxo Era a Rachel Era a Rachel Ok, vamos olhar o boletim Química C, inglês D, C, D, C Faltas, 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 faltas Vamos jogar no lixo né Por que não? Melhor, melhor Melhor Jogando lixo Ninguém precisa ver isso Obrigada Exato Tá, que que é isso? Tabela periódica Que tal um pouco mais de positividade? Ah, legal Melhorar Ah, eu toco aqui roxo É, né? Verdade Boa, tomei um socão Aí tem um dedão ali Muito bom Um dedão Better living Through chemistry MJ420 Ok, vamos ver aqui Olhar Foto E ela salvou minha vida Como foi na noite até mesmo real? Warren Chloe Haydn Shesgri Trevor Logan Lisa Justin Elliot Dana Eva Stella Echa, echa Computador Não, pera Computador depois Vamos ver, vamos ver fotinha URSO Eu gosto muito de ficar olhando Meu Deus do céu, abrir O que que tem aqui dentro? Max me conheceu esse mix CD Há anos E por causa que era Max Não foi uma canção pirata Pirate Power Poder Pirata Poder Pirata Poder Pirata A mamãe disse que eu era muito jovem para ir Ela estava errada E foi incrível Ok Boa Skate Boa Vamos vestir Vamos vestir O que? Não sei Corvo Borboleta Roupa bônus Tem aí roupa bônus Firewalk Não, vamos farwalk Vamos farwalk De leve Não, eu já tô Não, não tô Ih, ela foi Vestiu? Não sei Ae, boa Da hora Alô, mudar Não, sair Vai, tá bom Olha o socão que ela tem Vamos continuar olhando Minhas vitaminas Pera, mas... Eu nem vi tudo Ela só vai guardar mesmo? É, guardou Eu realmente deveria ir Tá bom, calma Eu costumava sonhar de rodar um unicórnio Como criança Mas então todos os unicórnios morreram Não mais unicórnios Não mais pessoas Não mais f*** rã Ah, é Firewalk Ele Tá, grafite Vamos Vamos ver 100% das doses Genialidade é Genialidade é Vamos ver Vamos ver o que ela vai escrever Não tenho ideia Just ask Steve Jobs Genialidade É 1% inspiração 99% LSD Ok E agora falta o PC só, né? Não, falta bem mais coisa Ah não, é... Ok, o que que tem aqui dentro? Brizar após acordar Tá, tem mais... Não, computador, vamo ver Usar Prega a Miss Arcadia Você é a única Sorte de informação que eu acredito Nesta cidade Cara... Cara, Miss Arcadia Como sou de Firewalk Vai tornar nesta... Nossa, é muita coisa Meu Deus do céu Seguinte... Para Chloe Assunto Vitória Chase comentou Em uma foto Que você foi marcada Para ver a foto Clique no seguinte link Tá pra gente clicar? Como assim? Eu tenho sentimentos sobre isso Rachel, Firewalk e Trevor Que inveja Ah, elas tiraram foto juntas Ficou gata Quem é a companhia? Companhia? Hum, entendi Taylor Espera, o que? Que divertido Luxo Isso aí, amiga! Quem é a Debra? Na foto com a Rachel Ai, Rachel, você é tão linda Te odeio Quem é a Armand? Cara, é a Chloe Price Taylor, a Rachel não foi convidada para sua festa ontem? Eu fiquei imaginando onde ela tinha ido Que fora Ah, não Não foi isso que eu quis dizer Tipo, divertido demais Ok Tudo bem Vamos sair Nosso episódio De Life is Strange Before the Storm Espero que vocês tenham curtido Eu vou continuar trazendo aqui Essa seriezinha Da horinha Muito obrigado pela avaliação e pelo comentário Se vocês quiserem mais O que vocês estão achando Pode comentar aí O que vocês estão achando Pode comentar E aqui está o botão de inscrição No último vídeo do canal Clica aí Ajuda muito Ajuda muito no canal Inscrição, gostei, comentário, tudo aí Aqui na descrição tem minhas redes sociais também Vai lá ver Espero vocês numa próxima Muito obrigado a todos E fui! E aí E aí E aí